Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual que é o horário que vocês estão vendo aqui Nós estamos com esse iPhone 12 Pro e hoje nós estamos na versão 15.4 Essa versão ela tem uma coisa muito bacana, especial, inclusive pra mim Você consegue configurar o seu Face ID e utilizar o desbloqueio com a máscara Com essa máscara aqui, depois eu vou colocar pra vocês verem E sem precisar utilizar o Apple Watch, tá vendo? Tô sem Apple Watch em nenhuma das mãos Então galera, é o seguinte, primeiramente se você não souber fazer essa instalação ainda Se for no finalzinho de janeiro ou no começo de fevereiro, você vai ter a versão beta Então eu vou deixar um card aqui em cima, uma opção no qual você consegue fazer a instalação Sem precisar de nenhum computador Então a gente vai voltar aqui, tá? Vamos lá pra parte, meu aparelho está em inglês, o seu está em português não tem problema nenhum Se tiver inglês ou outra língua, então a gente vai clicar aqui no Face ID A gente introduz a senha que você tem no seu aparelho Aqui a opção do Face ID, você seleciona ela Aqui ele tem essas duas opções agora Quando você fizer a instalação, na parte inicial ele já vai dar essas opções pra você Como eu inicializei ele pra mostrar pra vocês, eu vou fazer aqui agora Então eu vou colocar nessa opção E é o seguinte, você não precisa usar a máscara pra você fazer essa configuração Então você só vai usá-la depois Então ele vai pegar a parte superior aqui dos olhos da testa E se caso você clicar e na verdade tem uma outra opção que você Pera aí, vamos lá, deixa eu voltar aqui Se você usar óculos também ele tem uma outra opção Então eu usava há muito tempo, hoje eu não uso mais óculos Então eu vou fazer a configuração normal Você vai clicar aqui, ok? E vai fazer a configuração normal, vamos lá Se vocês estão vendo aí, faz devagar Ok, configurado Maravilha, é aqui que eu falei pra vocês Aqui ela tem a opção de adicionar Então eu não vou adicionar porque eu não uso Eu vou colocar minha máscara aqui Vamos ver como é que fica Ó, vamos bloquear o aparelho Eu tô de máscara aqui, tá? Acabei de colocar a máscara Ó, vocês estão vendo aí no reflexo, ó Tô de máscara aqui, ó Vamos desbloquear Desbloqueou Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor, tá? Ficou meio estranho aqui de lado, ó Mas olha só Bloqueei ele Tá desbloqueado Vou virar, vou olhar E olha lá Olha só Tá vendo? De novo Vou bloquear Vou mostrar pra vocês, ó Tá bloqueado Vou virar Ó Desbloqueou perfeitamente Então é isso, pessoal Simples, fácil e rápido Então não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like e ativar as notificações Se ajudou você, comenta aqui embaixo Se tiver alguma dúvida Só mandar pra gente Um grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu!